A CIDADE NO BRASIL 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 Mas enfim, desconfio, ou foi nada. Se o final, o capital, o desfém, o outro é o som. Se o final, o fio que flui, o planeta é o ideal. Para o estar, se o desfém, nos rios, me aguenta. O alfarista do Brasil, que ainda quem me ouviu, pode ser, dentro do Brasil. O alfarista do Brasil, que ainda quem me ouviu, pode ser, dentro do Brasil. Obrigado.